Na próxima quarta-feira, dia 27 de março, um importante evento será realizado na Praça dos Colonizadores, promovido pela Prefeitura Municipal, juntamente com assistência social através do CREAS. Este evento voltado para todas as mulheres a respeito da conscientização sobre a questão da violência doméstica que infelizmente acontece em todo o estado de Mato Grosso e o nosso município tem liderado índices desse tipo de crime. Nós estamos organizando junto com a Secretaria do Estado de Mato Grosso de Assistência Social para fazermos um evento no dia D contra o combate à violência contra a mulher, nosso município. Este evento vai ser todo o estado de Mato Grosso, no dia 27 de março agora, uma proposta do estado e a gente abraçou essa proposta para estar divulgando e dizendo que Juara também abraça essa causa de não a violência contra a mulher. A gente sabe o índice muito alto que nós temos aqui, nós enquanto assistência social no município, temos o dever de estar trabalhando essa temática. Na verdade, este mês da mulher a gente já fizemos aqui um evento para as mulheres, um evento sobre a autoestima, a valorização da mulher, e aí nós não poderíamos deixar de falar sobre a violência contra a mulher, que infelizmente é uma expressão da questão social e nós temos que trabalhar, conscientizar a população sobre essas questões. E nossa cidade, o local e o horário que vai estar acontecendo? Sim, vai ser ali na Praça Central no dia 27, dia 27 vai dar numa quarta-feira. Nós vamos estar reunidos ali junto com a nossa professora, a Josi, junto com o pessoal ali da ginástica, que é acompanhada com a Josi ali, e aí convidar todas as mulheres para estar indo ali, a gente vai estar ali com a Patrulha Maria da Penha, com o pessoal da rede de apoio à mulher, a gente vai estar ali sensibilizando e ali vai ser só, a gente vai estar reunindo ali em um momento rápido, mas porém é sim um momento de conscientizar a população sobre essa temática.